Olá, sou Mário Henrique Bueno Moreira Calef e eu vou apresentar o trabalho com o título Utilização do Método Fuzz HP para Desenvolvimento de um Sistema de Avaliação dos Aspectos Sustentáveis de Lotes Urbanos Residenciais na cidade de Maringá, Paraná. Os autores são Mário Henrique Bueno Moreira Calef, José Luiz Mioto, Rafaela Velasboa Silva e Diego Vieira Ramos. Então, na introdução, vemos a importância da sustentabilidade, vejamos que o setor da construção civil é responsável por gerar vários impactos e, com isso, gerou a necessidade de certificações e garanto que as certificações sejam sustentáveis realmente. Porém, a Cousanopo FFAC 2016 aponta que as certificações se concentram em questões relacionadas ao entornetificação e como características físicas da própria construção. Dessa forma, Cousanopo FFAC expõe que aspectos ligados ao próprio lote é praticamente deixado de lado. E, além disso, Calef, Mioto e Silva 2020 apontam que é essencial que se envolvam ferramentas que possibilitem identificar de maneira satisfatória o quanto um lote pode estar ou não alinhado aos aspectos fundamentais da sustentabilidade. Cousanopo FFAC também destaca que é essencial o entendimento se um determinado lote pode ser considerado adequado para se implantar em uma edificação considerada sustentável. Então, é preciso ter indicadores que consigam abranger essa questão até algo falado em Calef e Mioto e Silva 2020. Nesse contexto, esse artigo abrange a elaboração de um sistema para se avaliar lotes urbanos residenciais sob o enfoco das sustentabilidades, que, por meio da definição de indicadores e critérios ligados às certificações de quanto sustentável da literatura internacional que aborda o tema, que possibilitará a análise das características sustentáveis desse tipo de lote. No materiais e métodos, a pesquisa foi realizada seguindo quatro etapas metodológicas essenciais. Definição preliminar, validação, definição final e mensuração dos indicadores e critérios. No total foram selecionados 61 critérios. Então, foi inicialmente feita a filtragem e ficou 27 organizadas em sete categorias. Aí, essa etapa da validação, a primeira etapa foi a seleção. Então, tivemos esses 27. Então, utilizando ali o método FuzzHP, que ele utiliza de especialistas, a gente definiu uma amostra de sete especialistas que ele pudesse apontar ali a questão. Esse número foi escolhido por ser um número que abrangesse. Então, o Wang Liyuan, ele fala que a quantidade especialista irá depender da natureza do problema. Então, tudo depende. Buscando garantir que a razão de consistência possa apresentar um valor inferior a 0,1. Então, o número não importa muito. O que importa mesmo é que se abrange todas as áreas da pesquisa. Então, aqui foram os 27. A validação final, quantos critérios ficou, foram os 26. E a quarta e última etapa abrangeu a mensuração a partir da metodologia HP Fuzz. Ela tem quatro passos principais. Construção da hierarquia do problema, julgamento dos especialistas, análise da razão de consistência e julgamento e a determinação do peso dos critérios indicadores. Agora, aqui nos resultados, vemos o peso de cada indicador. Vemos que o indicador de carretera escrito em torno, ele apresentou o maior peso. E a qualidade urbana, o menor peso. Padrão de habitacional, desculpe. Aqui foram os pesos de cada critério. Então, vemos aqui todo o peso dentro do indicador. E a partir do peso do indicador multiplicado, a gente chegou ao peso final. Então, dessa forma, verificado que dos 26 critérios definidos, 8 apresentaram nenhum crédito. Dessa forma, sendo excluídos o sistema de avaliação. Resultando, assim, um sistema de 18 critérios. E, no final, a partir da realização desse artigo, foi possível se determinar um sistema que possibilitasse avaliar as características de lotes urbanos e natureza residencial sobre a ótica da sustentabilidade. A pesquisa foi importante, pois, apesar de que a LEF apresenta um sistema de avaliação adequada à realidade de Maringá, ele não foi tão abrangente como se apresenta a pesquisa. Além disso, o método utilizado foi o HP convencional e não o FUNS. Aqui são as referências. E muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.